E aí, pessoal, tudo bem? Aqui que falou... E aí, pessoal, tudo bem? Aqui que falou o Demoitor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. Hoje estamos iniciando mais um episódio de... Ai, que famoso C.S. Pô, né, que povo lá. Devo dar mais um episódio nesse vídeo, no caso, tá aí, tá? Mata, mata, vamos pegar hoje, mata, mata. Um pouco de desarme real, então, bora, hein, mano. Nossa, vou tentar jogar o Dust. Vamos jogar o Dust hoje, vamos jogar o Dust. Vamos jogar o Delta, tá? Vamos jogar o Dust também, depois vamos jogar o Delta. Então, vamos lá. Mata, mata, vamos lá. Gol! 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 Ah, caralho! Caralho, mano, e foi ele, mano? Ah, mano, vai, mano, vai, mano. Ah, porra! Meu Deus do céu! Caralho, velho! Caralho, você não deixou nem eu nascer, mano. Ai, que sacanagem, mano. Ai, que sacanagem! Ai, que sacanagem! Ai, que sacanagem! Caralho! Caralho! Caralho, mano! Porra! Cadê nem chance, mano? Ai, mano! Caralho! 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 Oh yeah! Ah! Caralho! Nice shot, my friend! Caralho! 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 Very good! Caralho! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, mano! Caralho! Caraca! Caraca! Matei de pâncer! Caraca! A cabeça! Caraca! 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 O que é que eu padei, mano? Muito bom. Ah, vai, mano. Ah mano, é que é o problema? Ah mano, não é? O que é isso? Nice shooting! Ah, muito bom shooting! O que é isso? Caralho, velho Caralho, velho Nossa, está passando a frente Beleza, vamos jogar agora o outro Que eu falei que ia jogar É o Dust Acho que o Dust não, eu deixei esse aqui O outro, o grupo de desarmes Bola, hein Testou O grupo de desarmes Desarmes Bola, hein Partiu Aê 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 Caralho Aê 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 Caralho, cadê o cara? Vambora, vai dar uma derramba aqui, mano. O que é isso? O que é isso? Porra, morri, mano. Vambora, vamo por aí. Caralho. Calma. Caralho. Caralho. Oh, mano. Caralho. 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 Elqui a pouco isso, mano. mas é que é a aula? o mar! a porra! a ai, que brote Tem que botar um vidro, mano Tô falando dessa metalhadura que tem... Tô dando bem devagar, né? Olha o fato Porra Caralho, nossa, eu não vi o cara, mano De novo Caralho, mano Nossa, tá falando da vida, mano Caralho, cara Coisa Caralho, cara Caralho, cara Caralho 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que eu morri porra? O que é isso? O que é isso? O que é isso?